Tanto que é bonitinho, rapaz, é? Olha a galera do meu canal no YouTube, Raimundo Alencarcim, pescador. Galera, essa aqui é a pacu ferrada. Olha o tamanzinho. Quando ela fica maior, ela fica meio vermelha essa parte dela aqui, assim. E é bonito, ó. Olha pra ver ele aqui. Aqui no Rio Chavante, dando uma pescada lá. E bicicleta. Quando você não tem, não tem que estar pedindo nada a ninguém, não. Tem corais e você vai. Obrigado aí, galera do meu canal no YouTube. Raimundo Alencarcim, simples pescador. É nóis. Obrigado, Deus.